A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Pode iniciar a prova, Ricardo. Vai, Ricardo. Tchau. 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 O Sérgio vai fazer 3D com o helicóptero. Não trouxe a máquina triste. Tchau. 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 Seja privada. A CIDADE NO BRASIL Aqui também vim contra um gás, aqui não vim contra um gás que os galáeus devem aleijar. Olha, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, de uma hora para outra, bem assim por cima de uma, mas é pra ver. Então vamos lá ver o júris lá ao fundo, é onde eles levantam o braço, depois... Cláudio, prepara já a tua maquinha, quando vocês vão acabar a tua vez. Cláudio, lutando um bom deildagem! Cláudio, lutando uns des亞uz. Prontinho! Liu do couro de vidas! Cláudio, lutando um problema. Cláudio, lutando-lasmol мам, estápasas do resto de casa da belação. Fecha-v CPU? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA